Mas, se tem um Cressol Tem, por exemplo, um Bradesco Black Deus me livre, né? Tem um Bradesco Black, Deus me livre Tem um Banco Brasil Black Cruz Credo Tem um Caixa Econômica Black Mais ou menos Aí tem um BRB Black, mais ou menos Tem um Banpará Black Deus me livre Um Deicoval Black Jesus me acuda Então, assim Tem um Nubank Black Pai amado, me socorre Então, assim, tem coisas Que dá pra trocar Então Vamos lá primeiro Falar do Crede Cuomo Vamos lá? Vamos lá? Gente, esse cartão Crede Cuomo É uma cooperativa de crédito, tá? E essa cooperativa A Crede Cuomo É como se fosse um Cicobi Porque parece que por trás dele Está o Bancoobi O Bancoobi controla as cooperativas Cicobi Cresol Algumas cooperativas que o Bancoobi Está por trás E esse cartão Esse cartão da Crede Cuomo Algumas informações não tem no site Então Eu tive que ligar lá E falar com o diretor de cartões Da Crede Cuomo Para poder receber Essas informações Que eu estou postando Para vocês Praticamente Esse cartão da Crede Cuomo Eu achei ele muito bonito Eu achei esse designer dele Muito bonito Lindo Eu gosto desse contexto Do cartão verde com preto Eu acho que fica muito bonito Essa cor O conceito Black nesse formato E além de ser um black Na horizontal Que eu acho mais bonito ainda Esse cartão aí Da Crede Cuomo Ele é um cartão Mastercard Black E esse cartão Tem a pontuação De dois pontos A cada dólar gasto Com validade de 24 meses E você vai poder Transferir os pontos dele Para o TudoAzul Livelo Latam PES Então quem tem Livelo Já está bem servido A pontuação É dois E a validade de 24 meses O spread desse cartão É 0% E o dólar comercial Ou seja É um cartão Ótimo Para ser usado Fora do Brasil Eu liguei para eles E questionei muito Sobre o Lounge Key E a Mastercard Black E o diretor De cartões Me falou Foi confirmou E confirmou para mim Por telefone Gravei inclusive a conversa Que o Lounge Key É ilimitado Para o titular Os adicionais E que o cartão Pode levar Três convidados Que vai ser descontado 32 dólares Na hora que passa O cartão Mas quando bate Na mesa deles Volta Ele devolve o dinheiro Na fatura Ou seja Ele desconta do cartão E devolve Na fatura Igual acontece com alguns bancos Que ele tira 32 dólares E depois se torna Para você E ele foi muito Incisivo Nesse assunto comigo Que o valor É descontado 32 dólares Depois volta Ou seja Ele já tem Essas informações Que o cartão Quando você passar ele Vai descontar 32 dólares Depois vai voltar Na fatura Esse valor Anuidade do cartão É 12 de 60 reais 720 reais Ou seja É um cartão Barato Pelo que ele oferece 5 adicionais Ao custo De 30 reais Cada E você pode Isentar a anuidade Desse cartão Black Através de Percentuais De gastos Se você Gastar entre 20% A 39,99% Do limite Você isenta 50% Ou seja Fica 30 reais A sua anuidade E do adicional Sai por 15 Mas se você Gastar 40% Do limite Do cartão Você isenta 100% O seu E isenta 100% O adicional 5 adicionais Grátis Então isso Quer dizer o que? Quer dizer que Se você tem Um limite No cartão De 10 mil reais Vezes 40% Se você Gastar 4 mil reais Você não Paga anuidade Se você Gastar Dos 4 mil reais 24 mil reais Desculpa 10 mil reais E você Gastar Por exemplo 21% Ou seja Se você Gastar Cadê Cadê Isso Hoje É o Sysprime O Sysprime Faz isso Mas agora Só 100% Antes Sysprime Era 10 10% 50% E 20% 100% Agora O Sysprime É 20% 100% Não tem Mais 50% Aqui Ainda Continua 50 e 100 Eles te dão 3 meses De isenção Na anuidade Então 3 meses São grátis Beleza E os cartões Que eles tem Hoje Na cooperativa É como se fosse Uma grande cooperativa Mesmo Porque eles tem O Black Eles tem O Standard Eles tem O Gold Eles tem O Platinum E eles tem O Business Então é uma cooperativa Que teoricamente Tem bons cartões O Gold Deles Pontua 1 ponto Platinum 1 ponto e meio O Black 2 pontos O Standard Não pontua Não tem Anuidade E o Business Ele tem Anuidade Mas o legal Desses cartões Da Credicomo Que ele não cobra O Spread E o Dólar É o Comercial Leandro A pontuação Não é legal A pontuação Não é das melhores Que pontua 2 pontos Por dólar gasto No entanto Hoje Nós temos O ranking Das cooperativas E quem é o melhor Hoje O Unicred Visa Infinity Ele pontua 2,2 Até 2,5 A partir de 15 mil reais E você tem acesso Ilimitado No Lounge Key No Lounge Key No Dragon Pass Titular Adicionais E um convidado Por visita O Spread É 0% E o dólar Praticado É o P-Tax O mais em conta Do país Então o Unicred Sobressai Sendo a melhor Cooperativa Para o cartão Visa Infinity Já em segundo Vem o Sysprime Mastercard Black Também com o dólar Comercial O Spread De 0% Pontuação 2,2 No crédito E 0,7 No débito Isenta Anuidade Por gastos 20% Do limite As 5 adicionais Também Você tem Com a mesma regra De isenção Pelo percentual De gastos E transfere Para a Livelo Também Pela Azul Então acaba sendo Interessante O Sysprime Também Em terceiro Vem o Sicobe Black Merit E limitado Ao Lounge Key Titular Adicionais E convidados 2,2 Pontos Validade 24 meses Para o Copera Que também transfere Para o Livelo Depois nós temos Em quarto O Sysprime Black Onde você tem Acesso limitado Titular Adicionais E convidados 2 pontos Por dólar Gasto Pontos Que expiram 24 meses Ao Sysprime Prêmios Latam Azul Smiles Spread De 1% Dólar Comercial Em quinto Seria Então O Crédico Amo Que tem aí 2 pontos Por dólar Gasto Limitado Ao Lounge Key Titular E adicionais E você pode Levar convidados E O Spread É 0 E o dólar Comercial Então acaba Sendo um ótimo Cartão Também E depois A Cressol Com 4 Acesso ao Lounge Key 2,2 E o legal Da Crédico Amo Que você isenta Também a anuidade Por percentual De gastos Ou seja Quem tem um cartão Como esse Também estaria Bem servido No mercado De cartões Agora Quem tem um cartão Do Cicred Tem cartão Do Cicobi Tem Unicred Tem Cressol Cara O Cressol Ainda dá pra trocar O Cressol Por ser um cartão Limitado Não ilimitado É limitado Você pode trocar ele Por um cartão Como esse Por exemplo Se na sua cidade Tem uma cooperativa Como essa Você estaria Muito bem servido Com um cartão Desse Tá É um cartão Bonito Um cartão De presença Um cartão De presença E um cartão Que tem benefícios Começa os benefícios Por não ter anuidade Nos três primeiros meses Benefício Que eu isento anuidade Por gastos Ou cinquenta Ou cem Posso entregar adicionais Pontua legal Programa de fidelidade Top Cartão Com a tecnologia Contactless Agora Você tem um Cisprime Você tem um Cicred Você tem um Cicobi Blackmer Que tem Unicred Não precisa disso Tá Mas Você tem um Cressol Tem por exemplo Um Bradesco Black Deus me livre Tem um Bradesco Black Deus me livre Tem um Bando Brasil Black Cruz Credo Tem um Cicred Tem um Caixa Econômica Black Mais ou menos Aí tem um BRB Black Mais ou menos Tem um Bampará Black Deus me livre Um Deicoval Black Jesus me acuda Então assim Tem um Nubank Black Pai amado Me socorre Então assim Tem coisas Que dá pra trocar Então Tem um Bampará Black 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 Tem um Bampará Black